Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo e já adianto pra você, torcedor do esporte, hoje vai ser dia de muitos vídeos do esporte porque tem muita coisa que aconteceu após o jogo de ontem, muita coisa então eu não vou conseguir fazer num vídeo só, então eu vou atualizar você por partes, tá? porque tem informação de reforço do esporte, reforço pra mim interessante pra temporada do esporte, tá? tem informação de SAF, informação de investidor, ou seja, de investidores querendo, supostamente, investindo agora pra ter um crédito pra comprar a SAF do esporte, pelo menos é o que eu tô entendendo e também vai ter informação de Fabrício Domingues, o cara que foi o cara do clássico ontem das multidões tem muita coisa pra gente falar, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o Barleta Barleta, que possivelmente é o novo reforço do esporte Recife, é o novo contratado do esporte Recife jogador que tá vindo do Ceará pro esporte, eu vou explicar tudo pra você vou mostrar alguns números do Barleta, que pra mim são números interessantes pra um ponta direita pra um meio atacante em algum momento, são números interessantes e que pode se agregar ao esporte e ao que tudo indica, esse jogador já tá em Recife, inclusive eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, pra você se atualizar antes de mais nada, te escreve e ativa o sininho e ó, ativa o sininho, tá? porque o sininho ele vai te dar a atualização terminando esse vídeo, eu já vou começar a gravar um outro vídeo sobre essa situação da SAF do esporte então se você não ativar o sininho, você pode perder em tempo real e quando você ver, aí já tá todo atrasado porque tem muita coisa, realmente acho que hoje eu vou gravar uns 3 vídeos diretos aqui do esporte com relação a essas notícias se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente e hoje é dia de muito futebol tem campeonato pernambucano, tem campeonato carioca, tem campeonato paulista e se você quiser fazer tuas apostas esportivas Pixbet é o melhor site de apostas esportivas do Brasil lá você encontra as melhores cotações o saque mais rápido do mercado o campo interativo lá você encontra uma variedade de produtos pra que você possa fazer a tua aposta tá? O link tá na descrição lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e joga com responsabilidade, faz a tua fézinha utilizando ali aquela grana que você já ia usar pra lazer não vai utilizar a grana que você ia pagar aluguel, faculdade, nada disso joga com responsabilidade mas faz a tua aposta logo na Pixbet vamos lá essa informação, ela saiu ontem o Fred Figueiroa do NE45 dentro do podcast ele trouxe a informação com vários detalhes inclusive eu vou colocar um vídeo pra você ver sobre as informações que ele conseguiu apurar naquele momento e vou completar com essa matéria do NE45 também tá bom? dá uma olhada aí eu dei uma tuitada ontem ou anteontem falando que saiu a escalação do treino do Ceará e Barleta não estava treinando no time de cima do Ceará eu já sabia que o esporte estava negociando com Barleta naquele momento e foi uma sinalização muito forte eu não tenho essa informação de dentro do esporte essa informação que eu tenho que há uma negociação com Barleta não vem de dentro do esporte tentei aqui confirmar antes de começar a live começando a live e não tive e não tive essa resposta eu estou aqui no vácuo mas existia um indicativo de que Barleta poderia sim estar vindo pro esporte e Mancini não sinalizava utilizá-lo como titular é um jogador que o Ceará fez um investimento um investimento de 6 milhões que seria pago em parcelas e eu vi que o esporte assumiria essas parcelas e traria o jogador como investimento mais um que o esporte vai vai trazer e hoje a notícia que eu tenho é que Barleta já não está mais nem em Fortaleza já não já não está mais com a delegação do Ceará não tenho confirmação por parte do esporte não existe confirmação oficial em relação a Barleta pode vir pode vir nem extra oficial nem oficial existem duas linhas de apuração três linhas de apuração até eu diria uma linha de apuração com a fonte que me trouxe foi a mesma que me que me indicou Romarinho e Romarinho acabou ouvindo usou o mesmo termo inclusive que estava quente e quando eu falei da última vez que ele me disse que o jogador estava quente o jogador estava contratado e ao que parece pode estar acontecendo de novo essa é uma linha de informação uma linha de informação que vem do Recife tá depois tem uma linha de informação em Fortaleza e essa linha de informação começou silenciosa tá nem sim nem não claro que o NN45 já procurou empresário de Barleta e também foi nem sim nem não foi silêncio na resposta foi dizer não estou de férias fala com o outro quando é não a resposta costuma ser muito rápida tá quando é não a resposta vem vem forte e aí tudo indica que Barleta tá aí finalizando da negociação com o esporte posso cravar? não posso cravar mas apenas por uma formalidade aqui de respeito a questões jornalísticas pra cravar alguém de dentro do esporte hoje teria que me dizer ou então alguém de dentro do Ceará teria que me dizer mesmo em off mas a informação muito forte é que Barleta já deixou o Ceará tá vamos ver se isso bate nos próximos nos próximos momentos tá a gente tava ali na agulha trabalhando pra tentar soltar essa informação confirmada pois bem como vocês viram o Barleta o Christian Barleta é o novo reforço do esporte aparentemente a matéria fala o seguinte o segundo maior compra da história do Ceará o atacante Christian Barleta está na mira do esporte o ENE 45 apurou como a gente viu o Fred falando que o clube pernambucano tem conversas avançadas com o jogador que tem contrato com o Alvinegra até 2028 a negociação foi confirmada ó isso aí a gente não tem naquele momento do vídeo foi confirmada pelo empresário do atleta informações de bastidores indicam que o esporte assumiria o investimento feito pelo Ceará ou seja mais ou menos ali 6 milhões de reais investimento alto eu vou falar eu vou completar isso em um outro vídeo tá que é exatamente esse investimento que tá vindo do esporte né ó que ele comprou na aquisição dos direitos junto ao Corinthians a empresa que agencia o jogador é elenco inclusive teria atuado diretamente a negociação guarda esse nome tá esse nome vai ser bem badalado nos próximos dias Barleta não treinou com os titulares ao longo da semana e não deve aparecer entre os relacionados para a Estética do Ceará no Campeonato Cearense neste domingo contra o Maracanã que inclusive vai ser transmitido pelo Gout tá aí fala um pouquinho aqui sobre a história do Barleta e tudo mais formado na base do Joinville o atacante também vestiu a camisa do Bahia no futebol do Nordeste ainda passou pela Chapecoense antes de chegar ao São Bernardo onde se destacou na disputa do Campeonato Paulista de 2023 Barleta disputou 11 partidas e anotou 3 gols com a camisa alvinegra o jogador foi comprado junto ao Corinthians por 6.6 milhões e se tornou o segundo maior investimento da história do Vozão apenas Guilherme Castilho adquirido por 9.6 milhões supera aí eu coloquei alguns números aqui pra gente ver interessante porque a gente precisa lembrar o seguinte o jogador ele é ponta direita tá vendo aqui embaixo vou até subir aqui tá vendo aqui embaixo esse campinho aqui pois bem o Barleta ele joga como ponta e como meia direita também como meia central e como ponta esquerda então acaba sendo um jogador versátil pro esporte utilizar na temporada eu dei o pulo aqui no Transfermark jogador jovem 22 anos 22 anos muito jovem e aí ele teve algumas passagens interessantes ele jogou a primeira fase do Paulistão 12 jogos ó Paulistão é um campeonato difícil tá jogou a A1 12 jogos 4 gols e 3 assistências e também pela Série B ele fez apenas 11 jogos pelo Ceará e 3 gols lembrando o seguinte tá o Barleta cara ele é o ponta direita de origem então se você analisar numa temporada né você vê o Barleta aqui que ele fez 29 partidas 7 gols e 3 assistências são os mesmos números por exemplo de assistências que o Jorginho que era meio campo do esporte teve a temporada toda de assistências no esporte então acaba sendo um jogador interessante o investimento é alto eu acho alto tá eu acho um alto investimento mas né segundo as informações que circulam essa empresa elenco ela vai ser uma das investidoras de SAF no esporte eu vou falar pra você no próximo vídeo sobre isso vamos aguardar pra ver se vai se concretizar no dia de hoje a contratação do Christian Barleta minha cachorra tá mordendo no cabo vou mostrar pra vocês atrelosa aqui sem vergonha tá aparecendo tô mostrando você pro mundo aqui viu pra galera ver que você tá atrelando aqui mas eu quero ver a tua opinião deixa aqui nos comentários o que você acha Christian Barleta é o novo reforço do esporte gostou dessa contratação fala aqui que eu quero ver a tua opinião e daqui a pouquinho eu tô voltando falando de SAF do esporte então fica ligado aqui no canal um abraço até já tchau 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 tchau